O cliente de uma distribuidora de bebidas, ele reagiu a uma tentativa de assalto. Só que ele acabou baleado. As câmeras de segurança gravaram toda essa ação. Os bandidos foram extremamente covardes. Como termina essa história, você vê agora. Dois assaltantes invadem o comércio. Um segue na direção do caixa. O outro rende clientes que estão na parte de fora. Uma das vítimas reage. O ladrão que já estava no caixa sai em ajuda do comparsa e atira duas vezes. O cliente é atingido nos dois braços. Mesmo ferido, ainda é revistado por um dos criminosos. Outras duas clientes correm e se escondem. Isso tudo aconteceu ontem à noite nesta distribuidora de bebidas no bairro Novo Mundo, em Curitiba. Depois do roubo, os dois bandidos fugiram no carro que eles chegaram. Estava estacionado aqui bem perto do comércio. Os dois bandidos fugiram nesta direção. E a três quilômetros do comércio, foram surpreendidos pela PM. Houve intensa troca de tiros. A dupla abandonou o carro usado na fuga. Foi cercada pelos policiais, mas conseguiu fugir. E houve, então, um acompanhamento tático ali, por alguns quilômetros naquela localidade. Sendo que houve troca de tiro nesse deslocamento. Possivelmente, os autores se perderam na rua Cid Campeiro, numa região de mata que tem numa barranca que tem ali, próximo a um rio. E se evadiram nessa região de mata. Foram feitas buscas, porém, até o momento não foram localizadas. O cliente baleado foi levado ao pronto-socorro do Hospital do Trabalhador e está fora de perigo. Ele foi atingido nos braços. A recomendação da polícia é nunca reagir. É melhor perder um pouco dos bens materiais, do que, de repente, acabar tendo a vida ceifada. Ou, então, tendo algum tipo de lesão, como foi o caso de hoje. Em que o cidadão, entre aspas, teve um pouco de sorte de ser, aspas, apenas uma lesão corporal. Mas poderia ser um resultado muito mais gravoso. Os assaltantes não levaram nada do comércio. A suspeita da polícia é que esta não seja a primeira ação dos dois ladrões na capital. Olha, muita gente fala assim, ah, mas são vítimas da sociedade. Eu não consigo tratar como vítima da sociedade. A gente tem que entender por que uma pessoa toma a decisão de ser criminosa. Mas é uma questão de escolha. Ah, as coisas da vida podem ocorrer? Podem. Mas é uma questão de escolha entrar ou não para o mundo do crime. Ponto. Isso a gente não pode negar. Na covardia, como eles agem assim, quando a polícia vai pra cima, como é que a gente vai ficar conduído com o bandido aqui? Olha a covardia. O bandido vem pelas costas, primeiro que eles rendem com aquela total brutalidade. Vem batendo no cidadão, o cidadão tenta se defender. Isso não é reação. Isso aí que esse cidadão fez não é reagir. O bandido tá batendo nele, ele tenta segurar a mão do bandido pra não apanhar. Desculpa, mas o cidadão tem todo o direito de fazer isso, apesar de não ser indicado. O outro bandido vem pelas costas atirando na covardia. E aí quer que a gente ainda fale, ah, mas os direitos... E o direito das vítimas? Quase uma família chora que esse homem sobreviveu por um milagre. Quase tem uma família chorando por um criminoso que chega e veio pra matar. Não matou por sorte. Sabe, as coisas estão muito invertidas. As coisas estão muito invertidas. Tem que respeitar o direito de todo mundo? Tem. Mas olhar principalmente pra vítima. Não levaram nada. E por pouco, não levam a vida de uma pessoa. Que tava ali tendo seu direito de tomar uma cervejinha com as amigas. É isso que nós temos que começar a olhar também. Um pouco pras vítimas. Pras pessoas que são normalmente mortas pelos bandidos. É isso que nós temos que começar a ver também, tá? Por mais que se respeite o direito de todo mundo aqui. Mas quem tem o direito de pegar uma arma e atirar no outro? Absolutamente ninguém. A não ser pela legítima defesa. 7 e 17. E aí